Olha o Arrocha! É essa aí? É, né? É outra! É outra! É pra frente, Larissa? Isso, aí. Agora sou eu queimando Agora eu que decido O que pode ou não pode Vai! Deixa comigo Beijar na boca Pode Morrer no meu Deus Pode E se apaixonar Não pode Não pode Não pode Não pode Meu pescoço Pode E ligar no outro dia Não pode Não pode Não pode Dá meu presente Pode Fazer surpresa Pode E se for a aliança Não pode Não pode Não pode Oh, 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 oh O que pode ou não pode É o que decido Meu amor Oh, 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 oh Como é que é essa história? O que pode ou não pode é o que decido, meu amor O que pode ou não pode é o que decido, meu amor Pode 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 Não pode, não pode, não pode Loucura Pode Isso pode Não pode, não pode Será que estão ouvindo? Quem? Ela parte ali Quem? Nada, nada O que pode ou não pode é o que decido, meu amor Oh, 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 oh O que pode ou não Minha Nossa Senhora Agora nós vamos pro mercado Beijo